Como que você consegue vender a mesma coisa durante tantos anos? Você é um gênio, né? Por que? Para conseguir fazer isso. Como você consegue? Por exemplo, porque assim, se você olha os outros fazedores de curso, agora é o curso do balão, depois é o curso da bolinha, depois é o curso do Zezinho, a cada lançamento é um nome, outra coisa, outras ideias, vamos ter uma nova bigardia. E eu vejo que você tem muita consistência e constância nesse mesmo teu produto. Curso. Curso. Nesse teu produto. Tudo bem, eu tenho certeza que é o resultado que é o que mais traciona, né? A crença e eu, né? Para as pessoas estarem próximas, mas me conta. É um pouco de histórico e um pouco de aposta. É uma estratégia apostada. Lá fora, quando eu fui fazer isso pela primeira vez, aprendi isso com um cara que chama Jeff Walker. Pago royalties para ele até hoje. Tudo de certo, inclusive. E aí, o que aconteceu? Nos Estados Unidos, quando eu entrei na época, você faz um lançamento. Aí, seus lançamentos têm um efeito novidade, eventualmente eles vão indo para baixo. Quando eles vão indo para baixo, por saturação, ou por própria falta de inovação dentro do mercado, ou qualquer forças naturais da natureza. Aí, o que as pessoas faziam? Criavam o curso do balão. Criavam o curso do negócio. E, na época, eu vi isso acontecendo em 2009. Isso acontecendo... Eu nem vendia curso. Desculpa, eu vendia um curso de investimento em leilão. Nada a ver com marketing digital. Só que ele fez uma aposta diferente. Ele, ao contrário das outras pessoas, começou a criar uma espécie de... Então, quando você vende cada hora uma coisa, é difícil de você criar marca e repetir. A marca, ela é muito por a repetição. Se você muda o nome do seu... Do seu... Sua bebida por muito tempo, as pessoas... É, só aquela. Então, tem uma coisa de marca. Ele fez uma aposta. Eu falei, não, vou fazer a mesma coisa. E vou, cada vez, fazer melhor. O que aconteceu? Criar novas coisas toda hora, em exagero, eu acho que existe um ponto óptimo para as duas coisas. Cansa. Confunde. Cansa, confunde e cansa. E é difícil de você ser muito bom naquilo. Então, ao mesmo tempo que a criação de novidades funciona, porque tem um efeito novidade, tem um efeito da pessoa querer comprar mais uma coisa de você e tal, ela gasta uma energia da PJ muito grande. E, na época, ele fez uma aposta de eu vou fazer a mesma coisa, sempre melhor. Quando eu vi aquilo funcionando lá fora, eu falei assim, vou ser igual. E aí, eu comecei. À medida que eu tinha a oportunidade de lançar uma outra coisa, uma nova metodologia, eu também tinha a oportunidade de melhorar aquela minha. Melhorar a minha. E, nos 10 anos, foi uma decisão estratégica que eu tive. Então, de novo, sei lá, 200 e tantos faixas pretas que aconteceram. Não é só por tempo de mercado. É por uma operação que você viu aqui focada numa única coisa. E, na época, eu apostei nisso. Botei minhas fichas nisso. E deu muito certo. Deu mesmo. Só que, ao mesmo tempo, eu fiz isso muito bem. Então, em cima da mesma metodologia, eu criei o curso, que é uma porta de entrada, que é uma aprenda sozinho, ou aprenda um pra muitos. Aí, depois, a gente criou a mentoria, que era uma feedback um a um, em vez de ser só pingue, pingue-pongue. Você que faz esse feedback ou tem pessoas fazendo? Tem pessoas fazendo. Tem mais de duas mil pessoas nessa mentoria. No caso, o jeito que eu acabou se desenvolvendo no fringir dos ovos, é que eu tenho só faixas pretas fazendo essas mentorias. Então, uma vez que um desses 200 vira faixa preta, ele pode... Dar essa mentoria. Pode dar essa mentoria para os meus mentorados. Então, entre outras, tem várias partes. A mentoria não é simples. É análise de lançamento. Às vezes é um ID, implementation day. Às vezes é um desafio. Então, tem várias noções. E os próprios alunos dão essa mentoria. São pagos por isso. Mas eles, geralmente... Eu acho que é interessante. Eles, geralmente, dão essa mentoria porque, um, tem um processo de gratidão que eles têm comigo e com o universo. E dois, quando eles mentoram, eles aprendem. Você sabe muito bem. Você mentorou um negócio, você vai aprendendo. Então, tem um certo equilíbrio do dar e receber aí. E, eventualmente, funcionou muito bem. Isso se tornou escalável. Nunca poderia escalar isso, né? Então, nas mentorias, as faixas pretas que analisam o lançamento. E aí, eu tenho uma pessoa que skin in the game também, que já jogou o jogo. Ou joga o jogo. Então, tem trocentas coisas disso. E aí, eu fui fazendo isso cada vez melhor. Então, cada ano, eu fui botando a energia. Meu mercado, pra mim, de ensinar a fazer 6 em 7, ainda tá muito longe de ser explorado. Ao mesmo tempo, a gente tá... Mas você tem que ficar inovando nesse mesmo curso toda hora pra criar coisas novas, né? É. A gente inova cada um ou dois anos no curso e o tempo inteiro na mentoria. Então, a mentoria é como se fosse o nosso Fórmula 1. Bateu a corrida, o carro furou o pneu, que carro... Ah, vamos melhorar isso. Então, na mentoria, é mais fácil porque você tá on the fly. Você tá ao vivo com a pessoa, resolvendo os problemas na hora. Eventualmente, na Fórmula 1, você descobriu uma suspensão ativa que você fala assim, ah, se eu colocar essa suspensão ativa no meu curso, vai fazer sentido. Então, demora um ciclo de um a dois anos pra aquilo que eu descubro na mentoria, pra eu colocar na produção do curso. Nossa, que legal. Idealmente, devia demorar um ano, mas o nosso ciclo, na prática, é dois anos. Então, o que você vê no Fórmula tá cerca de dois anos em média diferente, vou falar atrasado, menos forte do que tá numa mentoria. E é normal isso. Porque até então, às vezes na mentoria, você testa uma coisa e fala assim, agora é a hora do Rios, agora é a hora disso, agora é a hora daquilo. Até a gente entender que aquilo funciona pra todo mundo, que aquilo não é um... Que aquilo é sustentável, então existe uma certa responsabilidade de quando você vai colocar no curso. Que nem você vai colocar uma parada na produção de um carro, de produção que você vai produzir 10, 20, 30, 40 mil, tem uma responsabilidade muito maior do que quando você tá sincronizando um carro ou lapidando um carro que vai ali pra uma corrida. então você quer entender se aquele corrida é aplicável, o quanto é aplicável, então demora. E isso é bom e é ruim. Aí a pessoa fala, é ruim por causa disso, mas é bom que quando chega lá, tá muito redondo. Isso até é bom pra quem mentora, porque toda vez que, não sei se é assim com você, mas toda vez que você pede pra um aluno fazer uma coisa que é um pouco contra o intuitivo, é separar suas contas. Da PJ, ah, mas no meu caso, assim, cara, dá uma olhada nesses 50 estudos de casos que aconteceu quando a pessoa não separa as contas da PJ com a... Ah, esse é um erro tão clássico, né? Esse é clássico demais, é rápido. Mas, enfim, então, então tem sua vantagem também, ele fica muito redondo. Mas a gente, nesse momento, tá no processo de orquestramento de uma segunda via. É, de uma segunda via. Eu acho que tá, chegou a hora. Então, talvez você não precisava ser uma pessoa tão exagerada quanto eu. Eu acho que, talvez, eu exagero nesse sentido, mas me deixou, razoavelmente, ainda com reputação depois de 10 anos. Nossa, então vai crescendo. Mas, ao mesmo tempo, então, assim, antigamente eu era bem mais espartano que eu falo um produto, foca num produto, seja especialista num produto, blá, 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 blá. Fiz até palestra no Hotmart por causa disso. 2 mil e bolinha. Hoje em dia, eu não acho que são 20, mas também não acho que é um. Tchau.